Pessoal, com certeza você já ouviu falar que o nosso corpo é composto em mais de 60% por água. Por isso é correto dizer que a qualidade da água que a gente consome está diretamente ligada à nossa saúde. Problemas como osteoporose, artrite, artrose, trombose, problemas circulatórios podem ser prevenidos e tratados através da qualidade da água que a gente consome. Pensando nisso, a Orion desenvolveu esses dois produtos, o Equalizador Água da Vida e a Garrafa Equalizadora, que são capazes de trazer inúmeros benefícios à nossa saúde, pois potencializam dia após dia o nosso bem-estar através de processos naturais de purificação da água. E o melhor de tudo é que, além de cuidar da tua saúde e da tua família, você também pode carregar os produtos contigo para qualquer lugar porque eles são muito práticos. Quer saber mais? Entre em contato pelo WhatsApp que eu estou deixando na descrição do vídeo ou adquira o seu produto direto no link que está na descrição do vídeo. Então vamos falar do Inter? Bora para o vídeo! Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. E nesse vídeo eu quero começar falando, claro, sobre a preparação do Internacional para encarar o Atlético Paranaense. Jogo na quarta-feira, às 7 da noite, no estádio Beira-Rio. O último jogo do Internacional em casa, antes de uma sequência de quatro jogos fora do Beira-Rio. Atlético Mineiro pelo Brasileiro, América Mineiro pela Copa do Brasil, Grêmio pelo Brasileirão e o Metropolitanos pela Copa Libertadores da América. Então o Inter precisa, obrigatoriamente, vencer o Atlético para estar um pouco mais leve no Campeonato Brasileiro. O que terminou ontem, né? A sua rodada e o Inter, com os resultados que aconteceram, ficou em oitavo lugar. Hoje o Inter é oitavo com sete pontos, um a menos que o Fortaleza, que é o quarto colocado. Empatou ontem contra o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Então o Inter precisa ganhar para voltar a estar no pelotão de frente, né? Indo a dez pontos, poderia ter a pontuação do Palmeiras, que hoje é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Mas claro, tem uma vitória a mais, goleou o Goiás fora de casa por 5x0, como é bom ver um time goleando fora de casa. Faz tempo que o Inter não faz isso, né? Dito isso, tá? A amostragem do Inter contra o São Paulo, eu estive lá no Morumbi, estive na concentração do Inter, estive no ambiente do vestiário. Ela caiu muito mal, tá? O ambiente não está legal. O Inter sabe, né, que foi uma derrota dura contra o São Paulo, que daqui a pouco desmobilizou o torcedor, que terá aí na casa dos 20 mil torcedores no Beira Rio na quarta-feira, né? Quando na última quarta, eu sei que era um jogo de libertadores e tal, mas tinha 36 mil, já colocamos 40 mil agora recentemente contra o Flamengo. Se tivesse ganho do São Paulo e estivesse ali coladinho no Palmeiras, em segundo ou terceiro, tenho certeza que a mobilização seria muito maior para esse confronto. Então é claro que o torcedor sentiu a pancada do jogo contra o São Paulo. Mas o Inter tem que remobilizar, afinal nós temos um cenário importante pela frente, como eu disse, de quatro jogos fora de casa, decisões na Copa do Brasil, onde o Inter precisa passar pela América, um Grenal, onde o Inter não pode perder na arena, e contra o Metropolitanos, onde o Inter precisa vencer para encaminhar a sua classificação na Copa Libertadores da América. Dito isso, tá? Vamos projetar o time do Internacional. O Inter treina hoje com portões fechados no CT do Parque Gigante e já vai para a concentração visando o jogo de amanhã. Ontem um trabalho mais leve, né, uma reapresentação, o Inter fretou um voo de São Paulo para cá, é muito por conta, né, do descanso e repouso dos jogadores, o Inter tem investido em voos fretados para voltar o mais rápido possível para casa, o Inter voltou por volta das onze da noite, chegou meia-noite um pouquinho em Porto Alegre, e os jogadores já foram para casa, descansaram, se reapresentaram no CT à tarde e já começaram o processo aí de retreinamento ou de recuperação física para estarem em campo contra o Atlético na quarta-feira. Mas, tecnicamente, o Mano deve mudar a equipe em alguns setores. O primeiro ponto que o Mano deve mexer é no meio campo, há um entendimento de que o Inter está mordendo pouco. E o Mano até usou, né, ah, vamos dar dois passos para trás, né, estamos querendo propor o jogo, daqui a pouco vamos propor menos. Eu acho que o Mano errou o termo, tá, ele estava um pouco abalado na coletiva, né, você fala que ele estava com uma virose, enfim, algumas imagens dele voltando do intervalo também acabaram circulando aí nas redes sociais, mas o grande ponto é o seguinte, né, o Inter quer voltar à sua origem. O Inter quer voltar à origem de 22, o Inter quer voltar à origem dos jogos que venceu em 23, e todos eles tinham Campanharo ou, né, um primeiro volante, seja ele o Johnny, o Baralhas, sei lá, qualquer um, e mais um do lado, onde o Inter dá uma sustentação para o seu setor defensivo, libera um pouco o Bustos para jogar, libera Maurício, libera Wanderson, libera o Alain Patrick, que muitas vezes lá no Morumbi foi um primeiro homem, né, vem buscar a bola lá do lado do Campanharo para armar jogo e não com mais liberdade. Então, por isso, eu estou acreditando que o Campanharo vai ganhar um parceiro e quem vai cair do time é o Depena. O Depena vai voltar para o banco de reservas, apesar dos gols que fez, né, contra a Goiás e contra a equipe do Nacional. Aí que tá, pode ser um nome, tá? Johnny, que está fora, né, dos últimos dois jogos por questão de dores na região do quadril. É, pode ser que ele seja relacionado para esse confronto e se for relacionado, tem boas chances de atuar. Se não for o Johnny, Baralhas ou Matheus Dias brigam por esta posição. Outra mudança que eu acho que vai acontecer é lá na frente. O Luiz Adriano esgotou a paciência do torcedor do Inter. E o Mano sabe disso. É um jogo em casa, né, se escalar o Luiz daqui a pouco pode ser vaiado, pode perder a confiança do jogador, não tem porquê, né? Então, a tendência é ele repetir o que já deu certo em 2023. Pedro Henrique como centroavante. Afinal, o alemão tem uma lesão muscular na coxa, né, volta somente se tudo der certo contra o América Mineiro pela Copa do Brasil lá em Belo Horizonte ou no Grenal da Arena, tá? Então, o alemão segue fora para esse jogo contra o Furacão. O Luka ainda é um jovem, né, e dificilmente ele vai dar essa oportunidade para o Luka, né, começando uma partida. E o Luiz Adriano é uma terceira via, né, deve começar no banco de reservas o jogo de hoje, tá? Eu apostaria ainda em mais duas ou três mudanças, tá? Mas essas eu não tenho certeza. No gol, acho que John e Kehler disputam a posição. Por mais que, na minha opinião, o Kehler não tenha falhado contra o São Paulo, a gente sabe que ele está inseguro. Então, o John pode aparecer no time. Na lateral direita, o Bustos pode voltar ao time na vaga do Igor, afinal, o Inter precisa, né, dar ritmo de jogo ao Bustos, que é o lateral titular da equipe do Internacional. E aí entra a questão da preservação, né? O René vai jogar? Taúl Lara vai jogar? O Mercado vai jogar? Vitão vai jogar? Moledo vai jogar? Tem que ver o desgaste desses jogadores. O Vitão é um forte candidato a sair do time. O René até acha que vai jogar, tá? O René está jogando todas, então acho que joga mais uma. Mas o Vitão, a gente tem que abrir o olho com esse jogador. Falando em sequência, né, o Atlético Paranaense também vem numa sequência grande, né? Afinal, ele também está envolvido em três competições. No mês de maio, até agora, tá? Eles venceram o Libertar fora de casa, pela Libertadores, por 2x1. E venceram o Flamengo, 2x1 também, jogando pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, perderam para o Atlético Mineiro no Brasileiro, jogando lá na Independência, e passaram pelo CRB na Copa do Brasil da mesma forma que o Inter, nos pênaltis, tá? Ganhou de 2x1 na Arena da Baixada, tinha perdido 1x0 fora, passaram um dos pênaltis por 4x2, tá? Então, essa é a situação do Atlético, que joga contra o Inter agora na quarta-feira, e no domingo tem Clássico contra o Curitiba na Arena da Baixada, e depois já tem Copa do Brasil. Então, é um cenário, é um calendário bem parecido, que tem o Atlético em relação ao Inter. Então, daqui a pouco também pode preservar alguns jogadores importantes nesse time, beleza? Então, é isso, gente. O cenário do Inter é esse, né? Um cenário de cobranças, de desconfianças, e também de mudanças no time titular, visando a sequência que o Inter vai ter, em especial, o jogo do Atlético Paranaense, no estádio Beira-Rio, quarta-feira, 7 da noite. Qual time você escalaria? É a tua opinião muito importante, e saibam que eles consomem bastante a tua opinião aqui nos comentários, beleza? Já ouvi isso de pessoa importante lá do Inter, certo? Deixa eu lembrar que hoje tem jogaços na Champions League, né? Afinal, começam as quartas de final da competição, né? Eu tô com a KTO aberta aqui, tá? Hoje tem Real Madrid e Manchester City, e Milan contra a Inter de Milão. Na verdade, semifinais, né? Se não estou enganado, deixa eu pegar aqui... Semifinal, exatamente. Real Madrid e Manchester City. Real Madrid pagando 3.14, jogando no Santiago Bernabeu, hein? Olha, tá alta essa odd do Real Madrid. E o Milan, então, jogando amanhã contra a Inter de Milão, clássico de Milan, ou melhor, de Milão, né? Na semifinal da Champions, o Inter de Milão é favorito, 2.50 segundo a KTO. Deixa eu ver os mais jogos de hoje, deixa eu dar uma olhada aqui. Gosto de ver os jogos de hoje. Tem também, é... Taça da Argentina, União Santa Fé e Almagro. E aí, Premier League, né? Também, mas aí, outra categoria. Tem também, Arábia Saudita, ó. Alfa Iá contra Alfa Tê. Hoje é a Champions League mesmo, né? Não tem muito o que apostar, afinal, a terça-feira tem poucos jogos, mas tem jogão. Jogão contra os europeus, os times se enfrentando na Champions League. Vai palpitar, palpita KTO.com, usa o cupom COLAR para garantir 20% de freebet no teu primeiro depósito. Beleza? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!